Olha lá quem vem virando a esquina Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Não é por acaso que encontro todo dia Quando ando eo caminando Diego tem sua magia e esta alegria A safária pro cigana E com a dia e por alma ele chega Com a dança consumido pelo ritmo agatanga E o DJ que já conhece, toca e soma Meia-noite pra Diego a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL